Bem pessoal, vamos continuar o nosso vídeo né Vídeo 9 parte B Eu disse que ia ou nessa interrogação aqui Eu não sei o que que tem aqui Então eu vou dar uma olhada e depois eu vou nesse outro doidinho aqui chifrudo Vamos lá, nessa interrogação pra ver o que que tem Ah, pavão aí Pô, 5 mil pra entrar, é isso mesmo? Ok Como eu tô com dinheiro, vamos lá De repente tem alguma coisa importante aqui Vamos lá, tem um mané ali Ih, vou ter que enfrentar ele? Ih, já sei que é uma fasezinha aí, vamos ver Tem alguma coisa aqui? Não Minha armadura agora tá vermelha, então quando eu morro eu perco menos ouro Não, tem que jogar pra cá Ih, caramba, fantasma Acho que eu já vi esses fantasma em alguma fase Eu saí correndo Vamos lá, acho que eu caí de uma das escadas ali e ia sair no mesmo lugar Mas vamos dar uma olhada por aqui Opa, ia cair Ih, esse pavão aí tá estranho Tô chutando aqui o trajeto Já que eu caí de cara ali Hum, tá Vamos lá Frango É, só tinha um buraco mesmo Não, tinha outro aqui É, pulei na sorte, foi Vambora Tem uma bola Que bola é essa? Ih, hein Ah, será que isso mata os fantasmas? Olha, mata os fantasmas, que legal O problema é usar direito isso aí Ah, dá pra dar dois hit combo De repente dá pra kickar também Dá Ih, melhor ainda Será que dá pra levar pra outra tela? Não Não leva O que é que esse carinha aqui é? E você? Bem, vambora Vamos seguindo Por enquanto tá tranquilo E eu caí Tá, fantasma ali Não vai incomodar muito não Eita Sai daí antes Ih, e agora? Como é que eu vou subir? Ah, tem uma escada aqui Tem uma coisa pra cá Bem, como Isso aqui mata o fantasma Isso é bom Ganha um Vai cair Ganha um Diamantezinho É, porque agora eu gastei também, né O dinheiro aí Um Diamantezinho aí Então Qualquer coisinha Tá valendo Opa Parede Que já ia bater na pavão Aqui Deixa eu ver Tá Vamos lá Por enquanto tá tranquilo Espero que continue assim Ah, tem um negócio aqui em cima Ih, a parede ficou toda Clarinha Parece até que eu voltei Com a impressão minha Ah, voltei mesmo Então Dei uma volta E aí Vou Acabou a fase? Sério? Ou não descobri Vou dar mais uma volta Mas ou não descobri Alguma coisa Ou é só isso Não, acho que é só isso mesmo Deixa eu matar os fantasmas todos Será que é isso? Opa A parede ficou amarela De repente tem que matar os fantasmas Da tela Só pode Porque Até aí Voltou aqui Nada demais Aqui eu tenho Tem como Aqui deve ter fantasma Então Ou não Tem Tem um aqui Vai lá Tem mais um Ou tem pra cá Não, aqui eu não tenho Vambora 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 Tem mais fantasma Aqui Não, aqui não tem mais fantasma Então eu acho que o negócio de Acabar com os fantasmas A tela fica amarela Tipo essa tela aqui Pode não ser O que deixou a tela amarela Matar os fantasmas De repente Esses caras desses quadros aí São os Sei lá Os produtores Apareceu umas letras ali Eu não lembro Se tem essas letras aí não Ou então tá faltando Algum fantasma Em outra parte da tela Será? Ah, eu de repente Eu tenho que fazer o castelo Todo ficar Amarelo Mas eu acho que Eu não tenho mais não Será? Ah, tem aqui Mas aqui eu não tenho Ah, o negocinho Será que dá pra levar? Dá pra trazer até aqui Daqui eu acho que vai ser difícil Trazer Talvez o da outra tela Vamos ver Que aí já tem uns Cinco fantasmas Se eu conseguir atravessar Esse negócio Dessa tela aqui Que eu acho que não dá pra atravessar Aí eu acho que Eu vou conseguir matar Os fantasmas Mas eu acho que não dá pra atravessar A tela não Bora Ó, eu acho que não atravessa Será que soco? Nem vai Não, não atravessa a tela Bem, eu não sei como é que Mataria esses fantasmas não Será que a bolota cai Nessas escadas? Acho que também não cai não A não ser que tenha algum fundo falso Eu acho que não cai não Eu acho que ela não cai não Ou eu tô esquecendo alguma coisa Bem, eu não sei Bem, eu não sei De repente ao longo do Do gameplay Geral Eu descubro Será que ele morre com alguma coisa aqui? Eu acho que não Será que ele morre com alguma coisa aqui? Será que ele morre com alguma coisa? Será que ele morre com alguma coisa? Não, também não mata não É, não sei Sei não, vou embora Vou embora Aqui eu já dei uma volta Duas voltas aqui E nada Aqui não tem nada Esse maré não faz nada também Ih Tô preso Ih, agora eu tenho que resolver mesmo Caraca, eu acho que vou ficar preso aqui um tempo Em que eu não Não descobri nada Não descobri nada Tá, até aí Não vi nada demais Eu acho que deve ter algum fundo falso É, deve ter algum fundo falso Que que eles Tá, até aí Tudo bem Eles não gostam de luz Mas Tá, e aí Pessoal Ninguém me ajuda não? Será que é aqui Onde tem esse cavaleiro aqui Esse espeto é falso? Bem, vou chutar Não, não é falso não É, tem que arriscar né A gente não sabe A gente tem que sair se matando Pra ver Porque agora eu não consigo sair da fase Tá, então a gente tá preso Então eu tenho que descobrir Não adianta Eu acho que tem algum chão Que tem um buraco Alguma coisa assim Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Tá, eu não tô vendo Opa Sai Era isso Opa Não bate não Fantasma Era isso que tava faltando Tinha batido ali Opa Não sei se Ih, voltou tudo Ah, porque eu morri Vou pegar esse dinheiro Que senão já viu né Agora vou derrotar logo esses daqui Já que são os que me atrapalharam Ah, tá pra cá É Eu volto Volto Não se problema não Ainda falta um Beleza Então era isso mesmo Tinha que acabar com os fantasmas Pra ter ela ficar Clara Aqui tinha um fantasma Não, depois Aqui já Tá resolvido Então é lá em cima De repente lá em cima Aqui fica claro também Vamos lá Aqui eles voltaram Então Eu quero pegar o diamante Ah, que beleza Não tinha mais um aqui Só falta você mesmo Então Beleza Então essa tela já ficou Será que a escada ali embaixo Ficou também? Opa Ih, chefe Então é chefe Tá demorando pra ver um chefe aqui Será que ele só fica voando? Não É, eu acho que vou ter que usar aquela negócio pra ficar invencível É melhor Opa Enquanto ele estiver dando mole assim Ih, caramba O verdadeiro é esse E nem adianta dar pancada normal Ah, esqueci de mandar magia pra Esqueci de novo De mandar essa magia aqui Os bichinhos estão mandando negócio Os bichinhos estão mandando negócio Pronto Tranquilo Muito bom Ah, fazia até que durou Ameaça fantasma É isso aí Opa, dinheiro Valeu Então vou embora Será que tem alguma coisa? Eu vou só Não, não sei Eu vou dar uma olhada Vai que tem alguma coisa Ou é só pra ver as personagens Se for pra ver personagens Quadro não interessa não Vamos ver Só pra curiosidade Já que eu tô aqui Não, é só pra ver os personagens Não mudou nada não Vamos descer Opa, não é pra cá não Vamos aí De repente isso aqui Vai que ela chega Ah, toma um dinheiro Porque você fez tudo Não Vai não Só ela vai ficar só vendo lá Então Vamos lá Já sei que eu vou ter que vender as notas musicais Lá na vila Então tchau Ok Vamos lá ver o negócio das notas musicais logo Depois eu Eu paro o vídeo Vamos lá Nota musical Pra ganhar mais um dinheiro O cara tá feliz Vamos lá Vamos ver Ok Ganhei mais um dinheiro Vamos ver se o cara me vende um life Acho que ele não vai me vender não Né Eu não tenho Meu ticket Opa Acho que eu vou comprar mais Tá valendo a pena O cara não quer me vender Life Então fica sem life Vamos lá Vamos lá Ver se tem alguma coisa aqui Acho que eu não vou trocar armadura não Mas eu até poderia colocar mais outra aqui De repente eu penso em uma outra aqui Mas eu não vou comprar agora não Bem pessoal Então obrigado por assistir até aqui Eu vou finalizar esse vídeo E depois eu continuo na próxima fase Obrigado e até a próxima Abraço E aí E aí E aí E aí E aí